E eu também tô aqui, ó, na DBS Digital, na web, valeu! Quem sabe solta a voz e diz Em um deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi o quê? Foi o quê? Foi o deserto, foi o quê? Queimava minha paz Quando você chegou Não sabe Vamos cantar em uma só voz Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha Alança pro lado e pro lado e venha Água de oce Viva o meu Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Não vamos, né, solteira Pra dançar comigo Agarradinho Faz amor Faz amor Faz amor Queimava minha paz Queimava minha paz Queimava minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz Como é que é Como é que é Agarradinho Agarradinho Vocês te amar Oh, diz aí Tchau 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 Tchau